Um dos fusquinhas que a gente mais gostou de mostrar no canal foi o Quindim, porque o Quindim era quase como uma pequena máquina do tempo que ele retratou o que eram os fusquinhas dos anos 90. Ainda que você possa ter um fusquinha absolutamente original em qualquer época, é muito difícil você ter um fusquinha que tenha parado em alguma das décadas pela qual ele tenha passado e ficado ali da mesma forma que o Quindim parou nos anos 90, isso a gente tinha certeza pelo próprio histórico dele. Mas hoje eu vou apresentar um outro fusquinha para vocês, o fusquinha do Patrício, é um modelo 66 e que ele é o feliz dono desse fusquinha desde 1996. A diferença desse para o Quindim é que ao contrário do Quindim que ficou parado desde mais ou menos essa época, esse belo fusquinha 66 do Patrício rodou quase que diariamente. Mais do que rodar diariamente, ele passou, literalmente ele envelheceu esses 20 anos ao lado do Patrício. Então quando ele comprou o Fusquinha era diferente em uma série de detalhes, em uma série de acabamentos, provavelmente tinha o banquinho original, certamente ele recebeu com motor 1.200 e 6 volts. Nesses 20 anos ele pôde fazer todas as atualizações da forma mais objetiva possível para que o Fusquinha cumprisse a função dele principal, que era de um meio de transporte. E certamente esse Fusquinha cumpriu isso de forma excelente até hoje para o dono. Eu vou contar um pouquinho da história desse Fusquinha que eu sei. Ele comprou em 1996, ele mora no centro de São Paulo e esse Fusquinha ficou de 1996 até o início dos anos 2000. Ele dormia aí, quase por 10 anos, ele dormia nas ruas do centro de São Paulo. Ou seja, esse Fusquinha, mais do que um guerreiro, é um sobrevivente. E ele me contou, e eu acho isso fantástico a gente poder compartilhar com vocês, em algum dia ele acordou, ele chegava para ver o Fusquinha, porque o Fusquinha ficava na rua e ele morava em um apartamento que não tinha uma garagem. E às vezes ele acordava, passava pelo Fusquinha, o Fusquinha estava com um monte de saco de lixo, esperando o lixeiro passar como se fosse uma caçamba à disposição do lixeiro. Numa outra ocasião ele percebeu que algumas pessoas fizeram alguma festa, alguma farra, em cima do Fusquinha, porque ele percebeu que tinha marcas de pé e alguma coisa assim. Mas a gente, além de respeitar toda a trajetória desse Fusquinha, me agrada muito, mas muito mesmo, essas marcas do tempo aqui, que ao contrário de muitas modas, não são marcas calculadas, como quando o pessoal arranca toda a tinta de um paralama, deixa enferrujar um pouquinho, mas só um pouquinho para que seja politicamente correto, logo em seguida cobre com uma camada de verniz. Isso daí simplesmente é uma aparência de alguma coisa que, no caso desse Fusquinha, esse Fusquinha vive a vida dele sem estar preocupado com a aparência, ele não está preocupado se ele vai estar esteticamente igual do outro lado. E particularmente esse é o tipo de Fusquinha que mais me agrada. Então se vocês observarem, quando a gente estiver dando uma volta em torno dele, não tem nenhuma peça dele que está sem algum retoque, com pincel, alguma coisa assim, o que eu acho fantástico. Em 91, quando a gente comprou o nosso primeiro Fusquinha, eu e a Kátia, outro detalhe que esse Fusquinha chama bastante atenção, são a diferença nos pneus dianteiros e traseiros. O nosso primeiro Fusquinha, ele tinha uma combinação dessa, que esteticamente era bastante comum nos anos 90. Aqui ele está usando na traseira, os dois são aro 15 e o da traseira é um 215 série 65. Não sei exatamente de que carro que pode ser. E o da dianteira é um 55 série 60. Esse eu sei sim que é do Smart. Não existia na década de 90 essa medida de pneu, pelo menos no Brasil. E eu lembro que a moda mais comum para quem tinha roda de Brasília, que era o caso do nosso branquinho 79, era um 9570 na traseira do Opala, e um 185 série 60 de um Gol GTS, por exemplo, na dianteira. Então ele ficava com uma estética bastante parecida com essa. A vantagem de você usar um pneu com um perímetro maior na traseira, no caso de uma relação 8-35, é que você dá uma pequena alongadinha na relação de diferencial, isso daí acaba numa viagem, fazendo com que o motor trabalhe numa rotação um pouquinho mais baixa. Aqui a gente percebe, em cada detalhe a gente percebe, as pequenas modificações que o dono foi fazendo com o tempo. No lugar do retrovisor original, aqui onde hoje tem uma tampinha, ele colocou um retrovisor que fica no pino. Aqui a gente está sem o friso, sem o friso da porta, a gente está sem nenhum friso, só aquele da frente. Ele me contou que em alguma época, do relacionamento dele com esse Fusquinha, esse Fusquinha já foi saia e blusa em alguma ocasião, depois ele voltou à configuração original, ou seja, esse Fusquinha acompanhou ele de fato nos últimos 20 anos. Não é que ele simplesmente via alguma coisa num outro Fusquinha e ficava com vontade de fazer tudo o que ele teve vontade de fazer. Pelo que eu conversei com ele, eu imagino que ele tenha feito. A gente percebe vários retoques aqui, eu não sei exatamente o que seria esse produto, eu tenho duas alternativas, aí o Paulo Fernando até me ajuda no desempate. Isso daqui pode ser um negócio que ele já usa e recomenda, chamado ramerite, eu nunca tive a oportunidade de usar, mas imagino que seja assim. ou então um produto, eu esqueci o fabricante, que chama galvanização a frio. É um negócio bem pesado, se eu não me engano, um primer à base de zinco que você aplica mesmo com o pincel. O para-choque, tanto dianteiro como traseiro, é desse modelo, o meu preferido para esses modelos mais antigos de Fusquinha, não aquele que tem o ferrinho por cima. E o Fusquinha, ainda que cheio de pequenos retoques, é uma coisa absolutamente harmoniosa. Eu, desde o primeiro momento que eu vi esse Fusquinha, não consegui imaginar ele diferente. No dia que ele chegou aqui em casa, eu fui buscar ele, alguns quarteirões aqui de casa, para que ele soubesse chegar, porque na verdade eu moro bastante escondido. E, quando eu fui buscar ele, o Fusquinha veio atrás de mim, eu fiquei muito animado com a ideia de poder mostrar esse Fusquinha. Esse motorzinho 1600 substituiu em algum momento o 1200 original. Ele veio originalmente com uma carburação simples, o Patrício posteriormente fez o upgrade para a dupla e acabou usando um coletor do motor plano, que não traz vantagem nenhuma de desempenho, muito pelo contrário, ele acaba limitando um pouco o rendimento. Porque os pulsos que a gente já conversou no coletor de admissão, acabam ficando mais mais fortes no Venturi e você acaba tendo uma pequena queda, queda de performance, mesmo porque normalmente você não vai pegar e ajustar a carburação, considerando essa pulsação mais forte que se tem aqui. Aqui ele tem todos os upgrades que normalmente uma pessoa desejaria, um alternador, teve uma ignição eletrônica, mas ela deu problema, ele voltou para um platinado e certamente o motor está muito bom e o motor em si é o motivo principal pelo qual o carro veio fazer uma visita para a gente. E aí O interior conta com um volantinho de madeira de verdade, alguma coisa que tem no mínimo 30 anos aí, não é um volante moderno de madeira imitando os antigos. Todos os botõezinhos aqui provavelmente foram colocados há muitos anos atrás. O velocímetro já é um que vai marcar 140, o marcadorzinho de combustível aqui, a gente nota que ele sofreu alguma pintura, mas ficou bastante interessante. No conjunto é um fusquinha bastante simpático e ele tem uma coisa que nenhum outro tem. Mostra ali na frente, Bianca. Vou apertar esse botãozinho aqui. Olha lá, ele tem um lavadorzinho elétrico para o para o limpador. Está um fusquinha. Agora a gente vai voltar para casa porque a gente vai precisar preparar para fazer os serviços nele. Muito gostoso de dirigir. Ele tem uma catraca, por isso que a frentinha dele está desmaiada do jeito que vocês perceberam no vídeo. o primeiro fusquinha que a gente teve também por uma coincidência ele tinha catraca, ele era rebaixado dessa forma e você acaba se acostumando com a suspensão com um curso muito curto e muito dura. Mas de qualquer forma é bastante gostoso dirigir esse fusquinha e eu imagino que o Patrício ele tem um vínculo bastante forte com esse fusquinha porque deve ter atendido muito bem ele durante todos esses anos porque é um carrinho como é que eu posso dizer domesticado ele faz aquilo que você imagina que um bom fusquinha deveria fazer então as vezes a gente pega um fusquinha que a gente começa a estranhar no começo você demora um pouquinho para se acostumar esse daqui desde o momento da primeira partida você já se sente confiante nele já se sente à vontade uma experiência muito boa poder andar nesse fusquinha agora a gente vai lá para casa e vai ter a oportunidade de mostrar para vocês as peças que a gente vai poder montar nesse fusquinha logo depois da volta eu mandei uma mensagem para o Patrício porque eu tive uma impressão extraordinária quando eu eu dei uma voltinha nesse carro e ele fez um comentário ainda que eu não tivesse perguntado nada a respeito do volante mas como a gente falou dele alguns momentos atrás e esse volante quando ele comprou o carro em 96 ele foi no porão da casa do pai dele esse volantinho estava jogado lá literalmente jogado e era o volante de um fusca 1965 que com o qual o pai dele foi com a mãe dele que estava com ele dentro da barriga até Buenos Aires na Argentina então saíram daqui de São Paulo e foram para lá não sei exatamente em que ano isso aconteceu ou seja esse volante não tem 20 não tem 30 anos esse volante tem certamente muito mais do que isso então toda a sensação que a gente tem quando a gente anda no carro não é simplesmente pela aparência que o carro passa por isso que eu falo que a aparência não representa nada em aspecto nenhum da nossa vida e sim o que a gente sente quando a gente está em contato por isso que esse fusquinha tão simpático atrai olhares de tanta gente nas ruas igual eu e a Bianca a gente já percebeu em uma pequena volta que a gente já deu hoje bom a gente abriu ele aqui porque antes da gente colocar ele ali para fazer os serviços hoje ele vai ter que ficar no coberto porque está chovendo bastante aqui está o segredo de toda aquela tecnologia que vocês viram quando a gente apertou o botãozinho um motorzinho adaptado aí e eu estou tirando a gasolina do tanque porque a gente além de uma revisão no motor a gente vai preventivamente trocar toda a linha de combustível nada de trocar um pedacinho de mangueira aqui outro lá atrás Patrício que é desde o tanque até o filtro de combustível tudo novo e faz muito bem para garantir a segurança dele uma das principais reclamações dele era em relação ao cheiro de gasolina e na primeira vez que ele veio aqui a gente não percebeu nada mas ontem enquanto o carro estava parado aqui a gente percebeu várias vezes um cheiro de gasolina então a gente não sabe se é um vazamento pela mangueira ou pior do que isso um vazamento dentro do túnel o qual a gente não tem como visualizar só vai ficar sentindo o cheiro o que vale a pena a gente comentar é que o Patrício ele acompanha os nossos vídeos há bastante tempo e da mesma forma que muita gente ele coloca algumas coisas que ele vê em prática e outras ele fica com vontade de melhorar o fusquinha dele então alguma das modificações que ele fez com o passar do tempo foi ter instalado uma dupla carburação ainda que com os coletores da variante fez questão de trocar a capa da ventoinha colocou uma com um radiador de óleo deslocado bastante bastante interessante aqui não sei como está ligado se existe alguma ligação ali da da saída de ar quente bom enfim o o fusquinha ele tem sido mantido todos esses anos da forma mais objetiva possível de modo a atender a necessidade do do patrício claro que no momento que ele começa a ver alguns upgrades que a gente vem fazendo ele tomou a decisão de aplicar algumas coisas dentro do gosto pessoal e da realidade dele então antes da gente partir para a desmontagem mesmo porque a gente vai demorar um pouco para fazer todas as modificações que ele precisa eu quero apresentar para vocês de uma forma resumida tudo que a gente vai poder montar nesse fusquinha bom o patrício tem muito bom gosto na escolha das peças que ele vai que ele vai aplicar nesse upgrade e eu tenho a honra de ter sido o escolhido para para fazer a troca das peças vai sair o escapamento no modelo e estilo original no lugar vai entrar um emp GT galvanizado que é esse daqui que a gente está vendo ele é nas dimensões idêntico ao nosso de inox está com a diferença que ele é de ferro mesmo e tem um detalhe diferente aqui também nas ponteiras eu estou bastante curioso para ouvir o resultado final ver o som que ele vai soltar junto com esse escape ele comprou uma Weber central e o coletor para substituir a dupla 32 que ele tinha no carro ou seja um upgrade mais do que necessário mais do que interessante nesse carro e a gente está bastante curioso para ver todo o resultado bom se ele tivesse levado em uma oficina fast food ou em alguém que trabalhasse olhando no relógio provavelmente o cara ia tirar esses carburadores colocar a central já arrancar o escapamento porque a realidade é que dá para fazer todo esse serviço se o cara estiver desesperado para entregar o carro em uma hora e meia mais ou menos duas horas mas a gente para falar a verdade eu e a Bianca a gente é preguiçoso a gente trabalha um pouco depois vai jogar alguma coisa e acaba largando o serviço aqui bom mas a gente tem bastante tempo para para fazer todas as modificações então não é nem a questão do tempo em si mas eu acho que não é justo por exemplo ele chegar aqui e eu fazer toda essa instalação independente de eu demorar um dia ou uma semana e devolver o carro para ele sendo que para fazer a instalação eu vou estar bem próximo eu vou precisar tirar o alternador vou precisar tirar a capa da ventoinha de qualquer forma então não custa nada a gente já fazer uma preventiva trocar as borrachinhas do radiador de óleo e e fazer tudo com o máximo de cuidado possível ou seja a gente não vai fazer o serviço contra o relógio a gente vai fazer devagar no nosso ritmo e eu acabei comentando com ele que não faria sentido eu instalar a carburação se eu não tivesse oportunidade de de fazer a regulagem de válvulas da gente examinar e e aí ele já chegou a conclusão que ele também que é um um upgrade no estilo rastrello racing no no eixo de de balancins ali certamente a gente vai fazer isso então qual que é o meu objetivo por hoje como eu vou ter que desmontar isso tudo eu já vou desmontando vou separando as peças dele numa caixa para ele poder levar embora vou vou ter que tirar essa tampa já vou preparar para trocar as borrachinhas do radiador de óleo e já vou revisar tudo aquilo que eu considere o necessário então basicamente hoje a gente vai fazer uma desmontagem de todas as peças que vão sair do carro e uma revisão por exemplo o eixo de balancins ele já vai direto para o banho da NASA bom desmontar é rápido não tem segredo a boa notícia é que a gente tem um cabeçote de oito aletas o que aparentemente é um motor 83 84 quando eu digo isso não é a época que ele foi fabricado e sim pelo design porque ele tem o cabeçote antigo o kit tradicional com os prisioneiros de oito milímetros é um motor similar ao motor que a gente tem na tua combinha Bianca então agora eu estou cortando as mangueiras que vão invariavelmente todas para o lixo já que a gente vai desativar toda a linha de combustível estou com um galão de gasolina aqui mas a gasolina não está vindo não sei se eu já consegui tirar quase toda mas o próximo passo então eu vou tem alguns detalhes aqui que eu preciso tirar ele teve um sistema de ignição que deu muito transtorno para ele que é aquele com a bobina do MI aquela caixinha pequenininha que ficou pouco tempo funcionando e ele só teve dor de cabeça voltou o distribuidor tradicional ele falou para mim que o chicote estava preso mas eu estou vendo que ele está indo lá para lá para dentro do carro então eu vou ter provavelmente que ir lá dentro levantar o banco e ver o que está acontecendo então eu vou fazer isso vou desconectar toda a linha de combustível e esse chicote para a gente poder continuar avançando na desmontagem bom eu já tirei o chicote que estava preso embaixo do banco o filtro e a mangueira velha de combustível eu já tirei agora essa mangueira branquinha aqui ela está escoando o resto da gasolina que está no tanque aqui no galão e eu vou aproveitar nesse momento e vou trocar todas as vedações aqui do radiador de óleo então com uma chave 13 eu estou soltando aqui com um pouco de jeito o suporte do radiador aqui na parte de baixo e aqui a gente nota ainda comprovando aquilo que eu tinha comentado que esse daqui era um motor mais ou menos de 83 um pré motor torque ele tem ainda o prisioneiro de 6mm aqui então a gente e o suporte do radiador usa os prisioneiros de 8mm então provavelmente no momento dessa montagem teve que ser feita a mesma coisa que a gente fez no motor da combina da Bianca ou seja passar uma broca aqui para aumentar o diâmetro dos furos da carcaça bom eu prendi o radiador aqui claro que eu não apertei ele na morsa simplesmente para facilitar para que eu consiga trocar os dois retentores que ficam entre o radiador e o suporte bom o radiador de óleo já está montado agora eu estou diante de um desafio eu preciso soltar essa essa chapa aqui e para que eu consiga soltar essa chapinha de uma forma decente existe um desafio aqui provavelmente o motor subiu com tudo isso já montado e quando você tem uma carroceria de 1.200 essa curvatura que é menor e é muito difícil de você usar essa lata do 1.300 1.500 ou 1.600 nesse caso então aqui existem duas alternativas ou eu tiro o escape e solto ela toda por baixo na necessidade de eu ter que trocar essa lata ou então eu destruo praticamente a borracha aqui para conseguir tirar como objetivo e a necessidade real nossa de tirar o escapamento é justamente essa é de desculpa de tirar a lata é justamente a de tirar o escapamento o que eu vou fazer eu só afastei ela um pouco porque eu quero ver se eu consigo tirar ela por baixo para não correr o risco de a gente estragar a borracha de vedação então eu vou com um espaço limitado aqui mas eu vou tentar soltar o escape bom eu já soltei o coletor de escapamento daqui dos dois tubos jota agora eu vou forçar um pouquinho felizmente o escapamento não está muito enferrujado e por que? porque a gente pretende aproveitar o tubo jota mas eu acho que a gente vai conseguir olha ele está praticamente novo não tem nada de errado com ele aqui foi era de 1300 ou 1500 originalmente acho que quando ele colocou a dupla foi feito um serviço de solda aqui que atendeu muito bem o propósito bom então agora eu vou tentar não sei se eu vou ter sucesso mas eu vou tentar remover aquela chapa por baixo pô tonelada porque você tem que remover porque infelizmente quando a gente montar o o emp GT e a verber central ele tem um pré-aquecimento e essa lata não vai servir olha felizmente foi mais mais fácil do que a gente imaginava esse daqui era um dos detalhes que eu conversei com o com o Patrício que a gente precisaria a gente vai precisar providenciar uma outra ou enfim cortar essa a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer então eu vou agora eu vou conversar com ele para ver o que a gente vai conseguir definir bom agora complementando todos os serviços que a gente vai fazer a gente já desmontou capa da ventoinha porque o meu objetivo era trocar os retentores do radiador de óleo já removi o escapamento porque a gente vai trocá-lo de qualquer maneira esse é um dos motivos pelo qual o carro está aqui e agora para a gente finalizar as desmontagens e a preparação para as modificações que a gente vai fazer faltam duas coisas primeiro eu soltar o balancinho da dupla carburação isso daqui é fácil eu vou fazer em breve e eu vou soltar também os dois eixos de balancinho afinal a gente vai precisar fazer algumas modificações para que a gente consiga instalar o parafuso esférico a boa notícia é que por todos os detalhes que eu já observei no motor do Patrício aparentemente é um motor novo e muito bem montado eu posso dizer isso pelo brilho que vocês notaram no cabeçote ali não tem sujeira nenhuma e quando a gente tirou a tampa de válvulas também está absolutamente limpo a única má notícia mas que a gente vai contornar facilmente todos os balancinhos aqui com rosca M8 tá menos esse daqui esse daqui tem uma rosca M10 então a gente vai ter que arrumar um balancinho desse daqui sobre essa lente para substituir para que a gente consiga fazer a instalação dos parafusos esféricos aí e realizar o desejo do Patrício bom as peças estão todas aqui eu vou procurar agora um balancinho sobressalente aí para substituir o do modelo moderno para que a gente possa descarbonizar e fazer a montagem já com o parafuso esférico bom tá tudo desmontado a gente não vai conseguir prosseguir hoje a partir daqui por vários motivos primeiro os balancinhos estão no banho da NASA eles vão ficar provavelmente até amanhã para ficarem bem limpos segundo eu preciso conversar com o Patrício a respeito dessa chapa que a gente precisa trocar eu não tenho certeza eu vou dar uma procurada no nosso pequeno estoque se a gente tiver eu faço uma troca com ele sem problema e sem burocracia nenhuma mas antes eu preciso conversar com ele para ver o que ele vai querer porque aí somente depois que eu tiver a chapa eu consigo posicionar ela por baixo e depois vim com o escapamento e aí a gente vai partir para as outras montagens então por hoje a gente vai ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse fusquinha tanto quanto a gente gostou e a gente confessa que a gente está bastante ansioso para andar nele num fusquinha de 50 anos praticamente com um veneno do século 21 muito obrigado e até a semana que vem